Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais um episódio daquela série incrível onde eu pego duas contas, a minha e mais a do Mugão e vou sugerar a galera do lado de laços, naquele duelo absurdo. Então bora lá, eu tô com uma comp bem legal aqui na minha conta, eu tô utilizando aquela comp de Rock Lee, só que eu coloquei a Tenten da Grande Guerra. E por quê? Porque ela bufa o crítico, similar a Tenten de Pobre Despertada, então tipo, eu não vi muita diferença da minha Tenten de Pobre pra ela nessa parte de crítico, mas ela tem muito mais perseguições, ela trabalha muito bem com a esotérica dela, então acho que vai ser uma adição muito boa pro Lee aqui, sapecando com crítico aumentado. E a do Mugão tá com aquela comp de Raikage mano, de sapeca de Raikage com o plano de Darui e Samui e punho batendo duas vezes, então vai da merda mano, vai da merda. Vamos então sem enrolar esse bagulho, levar esse touro brabo que é o Mugo pra passear, porque o Mugo é absurdo e eu quero fazer ele bater muita gente hoje mano. Então vamos para achar uma luta aqui, porque assim que encontrar a luta eu volto. Encontramos uma luta, se carregar a gente vai conseguir lutar hoje mano. Tá bem lagado o servidor BR, ultimamente né, ele tá muito lagado mano, tá já que eu tô com duas contas hoje, mas ele tá bem lagado, ele tá carregando demais. Demorou hein, carai demorou mano, mas já tá todo mundo carregando aqui já mano, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Já vou ligar o touro brabo do Mugo, já vou ligar o touro brabo do Lee e olha como vai mano. E aí fei, sabe fei, sabe rapaziada? Sabe rapaziada? O menino Rise Against e o Suicide. Que hora sai o vídeo cara? Vai sair só amanhã. Carai mano, olha isso. Amanhezão, amanhezão top. Naquele pique. Ai carai, vai sair amanhã naquele pique rapaziada. Naquele pique rapaziada. Eita, o touro brabo ali tá batendo muito mano. Vou botar mais dois movimentos pra ele, pra ele bater mais. Olha o Rise Against aí mano, fala fei. Olha como vai. Carai, a facada da Samui, tipo, sapecou e o meu Lee nem bateu ainda. Olha meu Lee batendo. Com crítico aumentado? Papo de crítico aumentado? Então gente, olha o crítico desse Lee, molecada. Senhor. Senhor. Cara, o Lee é absurdo né mano, mano. É igual eu falei pra vocês. O Lee é o melhor ninja desse meta atual, desse pet. Só não usam ele quem tem Minato Jounin, Minato Hokage, Minato Desgraças A4. Quem não tem, vai pro Lee mano. Vai pro Lee que você vai tá lindo no rolê, molecada. E que que eu tenho pra tacar aqui no segundo turno? Se tiver alguém vivo ainda. Eu vou tacar o Darui do bugão mano. Eu tenho o Darui do bugão. É a única que eu tenho, porque eu tenho a Tentém também, mas a Tentém, tipo, é cara mano, é cara. A mãe é cara mano. Olha o bugão é muito forte mano. Sem noção né, fei. Sem noção mano. Sem noção. Olha como vai. Tijolo e rainhos, brilhinhos e o Touro brabo batendo duas vezes e o Lee batendo quatro vezes. Olha a formação mano. Vai dizer que não tá sujeira o suficiente pra brincar hoje. E eu queria uma compa assim diferenciada mano. Papo de compa de Deidara. Papo de compa de Roshi. Casguei mano. Eu quero fazer compa da hora pra poder me divertir. Porque o jogo já tá uma merda. Então a gente tem que se divertir com o que tem mano. É o famoso brincar na bosta. Bora lá. Próxima luta. Ai que merda. Achou luta mano. The Force e o Madara Lillin. Madara Lillin. Insoluto no joguinho. Senhor, vai dar merda. Ele tem Deidara. Akizami Hoshi. Jax. Vai dar merda, vai dar merda. Eu vou ligar o meu Lee se não vou ficar chupando tudo. Vou chupar o turno todo. Nossa, tem muito clone mano. O tono brabo vai bater em todos os clones mano. Se liga. Cara, os clones não tem vez. Os clones perto do Raikage mano. Não tem vez. E o The Force tem um milhão de força né mano. 140k mano. O que que eu tô fazendo aqui Feio? A dupla de vez mais forte. Salve Feio. Quem que sou eu aqui? Sou eu mesmo. Salve Feio. The Force. Vai lá mano. Tá bem. Tá bem. Olha meu Lee. Sapecando. Madara Lillin. Cara, o Mugão conseguiu sapecar aquele maluco ali mano. Salve. Salve The Force. The Force é um maluco absurdo aí do nosso top ranking. E olha como vai. Olha como se estaca o Roxy gente. Aprende. 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 Aí sacaram o Roxy. Aprende. Aprende. Ó já resetei hein. Já resetei. Foi que eu perdi meu plano né mano. Nossa mano. Começou o canal também. Join The Force. Dá uma moral lá. Demorou. Fica lá no canal do The Force mano. Vou procurar o canal. E vou deixar na descrição aí pra vocês mano. O canal do The Force. Beleza. Demorou Feio. Vai tá lá. No vídeo. Pode deixar mano. Caralho. O The Force. O Madara Lillin já tá pequeno ali já mano. Você acha que eu tô feliz? Você acha que eu não vou tomar tipo um bilhão de esotérica na cabeça? Eu não sei quanto de chakra o... Ah nossa. O The Force tá full chakra mano. Vai doer. Caralho mano. Vai doer muito. Por favor senhor. Não machucar nóis não. Senhor. The Force. Cara. Vai dar muito. Vai dar muito. Vai dar muito. Vai dar merda. Vai dar merda. Ah. Eu vou morrer mano. Nossa. Eu vou morrer muito. Olha o perigo explosivo mano. Se liga. Caralho. Eu morri Mugão. É você Mugão. Vai com você Mugão. É com você Mugão. Eu morri. Vai lá Mugão. Eu morri. Nossa. Eu vou tomar uma roxizada no meio da nuca. Caralho mano. Eu tô vivão. Caralho. Mugão. Eu tô vivo. E você Mugão. Como você tá? Eu vou tacar a facada da Samui naquele roxo ali mano. Tem muito clone daquela safada. Tem muito clone daquela safada. Da doçarina mano. Cara. Tem muito clone dela. Serial mesmo. Serial mesmo. Serial mesmo. Eu vou tacar o pezinho do punho. Ah. O Madara Nin-Lin tem que pagar essa conta mano. Alguém tem que pagar essa conta. E vai ser você mesmo o Madara Nin-Lin. Ah. Matou minha Kurenai né mano. Não dá nada não. Ah. Olha os clones. Olha os clones. Cara. Tem muito bichinho mano. Eu sabia que ia dar merda. Por causa da quantidade de pokémons que o pessoal tá botando no plano agora no campo mano. Mas eu acho que esse roxo paga a conta. Tá certo que ele deve ter a Kurenai. Ele pode até a Kurenai eu acho. Eu não sei. Eu não tenho nada pra tacar aqui. O Mugão tá tudo paralítico lá em cima. Então sobrou. Ah lá. Eu falei. Nossa mano. Não mata mais. Não mata mais hoje. Perdi rapaziada. Perdi mano. Fiquei mó triste agora. Mas fiquei feliz pelo meu mano de force aí. Que tá começando o canal agora. E vai vir putaço. Cheio de vídeo top. Então cola lá mano. Cara. Vou tacar um choque do trovão aqui. Pra ver se eu faço um estrago. Ver se eu mato um bilhão de clone. E recupero a vida daquele deidade. Daquele kizame ali mano. Olha o meu menino ali. Já tem. Tá full life já mano. Porque ele vai morrer. Olha o Darui. Não vai tacar não? Ué Darui. Caralho mano. Que bug. Olha o dano. Nem deu dano. Nem deu dano. Ah. Vou morrer mano. Nossa. Que compa de caga pelada em The Force. Caralho. Que compa de caga pelada é essa? Que merda mano. Mesmo as compa né mano. Uma compa que a gente vê todo dia aí. Todo dia. Toda hora. Toda noite. Aquela mesma comp. Galera. Não varia né mano. Erro do sistema. Quer dizer que deu merda. Nossa. Deu muita merda mano. Olha o foguetão. Caralho. O bugão é muito tanque né mano. O bugão é muito forte mano. É porque eu fico trolando. Tá ligado. Eu fico usando o compa de caga pelada aqui. Coma zoada. Se eu colocasse umas compas da hora mano. Nossa. Ia dar muito ruim pra essa galera aqui. Se eu trouxesse uns minatos. Umas esotéricas de primeiro movimento. Mas é porque a gente. A intenção. A ideia do vídeo é roleplay mano. É zoeira. Então não tem porque eu jogar sério o bagulho. É dona de laços. A gente já tá tipo. Seis caminhos do acima mano. Então é se divertir. É tentar matar alguém. Enquanto morre. Pra um bilhão de formiguinha. Mas eu vou perder mano. Não matei ninguém cara. Não matei ninguém mano. Fiquei triste agora. Fiquei descontente. Brigadão aí The Force e o menino Madara. Pela luta mano. Nossa. Minha nariz tá coçando. Quer dizer que eu vou ganhar a próxima luta. Minha nariz gosta. É vitória mano. Vitória chegando. Bora lá. Bora lá mano. 12 pontos. Cara vocês eram genin seus arrombados. Cara perdi 12 pontos mano. Na brincadeira. E você Lumei. Quanto você perdeu? 12 pontos Lumei. Pô Lumei. E agora mano. Fiquei triste agora. Voltei agora. A gente vai fazer comp dos Hokages mano. Tudo quanto é Hokage eu coloquei. Tem Kazekage também. Então todos os Kages estão nas duas formações. Eu botei Minato pra todo lado. Hashirama. Tem Hiruzen. Tem Gara. Tem Tsunade. Cara. Vai ser muito divertido essas comps mano. Essa comp aqui na luta vai ser épica demais. Eu vou perder. Provavelmente se eu pegar uns caras aí muito fortes. Eu vou perder. Mas vai ser divertido pra gente poder brincar mano. Então bora lá. Quando encontrar uma luta. Eu volto. Opa. Encontramos. Nossa. Pegamos dois malucos de novo mano. Esses carinhas. Agora a gente tá com o Hokage mano. Se liga rapaziada. Vocês tem alguma coisa de parar no nego aí mano? Demorou. Vou ligar meu borracheirama então. De novo. Ah não Fei. Ah não Fei. Ah não Fei. Ah. Eu rise against. Eu sou inside. De novo mano. Olha como vai. Caralho Mugão. Caralho Fei. Ô Mugão. É um stop absoluto gente. Olha como vai o combo. Olha o combo. Vai dizer que não tem combo esse bagulho. Vai falar que não tem combo. Olha mano. O combo de 5. Cagado. Não é melhor que nada. Melhor que fazer nada. Aí tem muita marca. Tem muitos Hokage. Tem muita resistência no campo. Tem o que mais mano? Tem Gara. Gara absoluto. Luto. Hashirama. Bufano Ninjutsu. Tsunade curando geral. Então se alguém tentar controlar nós mano. Eu tenho tanto o pezinho de um punho quanto do outro. Fora a Tsunade molecada. Então o bagulho vai ficar insano. O bagulho vai ficar da hora. Só vamos. Cadê eu? Esse aqui sou eu? Não. Esse aqui é o Mugão. Porque tem a Tsunade. Então o Mugão vai atacar primeiro né. O Mugão tem o refino dos deuses. Olha o macaquinho mano. O macaquinho tancando pra nós. Cara. Olha. Tudo planejado mano. Um Hiruzen. É pra poder invocar o macaco mesmo. Pra poder proteger a puleira da frente. Esqueci de avisar isso. Tudo planejado moleque. Tudo planejado. Nossa. Aquela garra vai curar ainda né. Então vai tirar a marca do Gara. Olha a Tsunade curando mano. Que legal mano. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Bora lá gente. Bora lá. Eu vou esperar o Mugão bater eu acho. Nossa quanto veneno. Bateu. Marcou. E a gente vai lá. Papapapá. Back to play. Nossa molecada. Eu vou com o meu também. Vou naquele Gara ali marcado. A gente vai nele mesmo. Põe o B no lugar do Gara. Se não é o que? Colocar o B no lugar do Gara. Do Gara. Se não é de cura infinita. Cara. Olha o maluco. Eu na forjada. Mas ele não é Hokage mano. Aqui é a brincadeira do Sokage. Nossa. Olha. Esse dele é o meu Minato batendo. Cara. Esse dele é o meu Minato. Senhor. Ficou muito bom esse bagulho mano. Porque tem muito ninjutsu né mano. O buff do Hashirama é absoluto. Fora o plano. Fora o plano mano. Cara gostei hein. Gostei. Vocês gostaram. Porque aí o que acontece. Tem o Hashirama que sobe plano. Então se vier aquelas compras de controle. Eles vão ficar assim. Opa pera aí. Tem que controlar o Hashirama. Mas se a gente controlar o Hashirama precocemente. A gente vai curar ele. Então o que a gente vai fazer mano. O que a gente vai fazer. Então. Essa é tipo. Mind Games da comp. Tá ligado? Da comp. Então ficou legal hein. Ficou legal. Tipo divertida. E a comp divertida. É o que a gente vai buscar hoje mano. Opa. Encontramos. Cara. Tá demorando um pouquinho. Mas tamo encontrando mano. Isso que é legal. Tamo encontrando gente pra brincar. O horário não ajuda. E olha como vai. Aquelas comp. Aquela comp né mano. Aquela comp. Aquela comp. Vocês já conhecem. Então bora ligar o Hashirama. Não tem controle. Mas ele tem um Hashimaru. Um Morashimaru muito louco ali mano. Salve Fez. Salve rapaziada. Menino Rory. Salve Fez. Salve Michel. É santa. É nóis mano. E olha isso. Já marcamos o Deidara. Mas ele tem muita cura. Ele tem a Curenai né mano. Então tipo. Ele tá de boassa. Ele sabe que vai poder limpar aquela marca. Eu tenho que ficar na conta do Mugo. Porque eu não tenho nada pra atacar agora. O macacão tá fazendo um ótimo trabalho. Tancando. Tá gravando. Tô sim Fez. Tô sim mano. Tô sim. Tá salvado rapaziada. Vocês querem salve mano. Considerem esses salvados. Bora ligar a floresta. Tomando a procedência. Se ele não usar a Curenai no Deidara. O Deidara vai tipo. É nosso mano. O Brioco do Deidara não será perdoado nessa luta. A cidade não jogou ainda. Ela vai curar nós ainda. Olha lá ó. Boa Rory. Boa Rory. O que a gente vai fazer? Eu vou ficar de olho no Roche. Vou ficar de olho nos Roche. Porque se algum Roche tentar jogar primeiro com o Mugo. Eu paro ele. Tá ligado? Porque eu quero que o Minato do Mugo marque alguém. Então. Sugerando as duas de novo. Olha a galera já tá sabendo né mano. Nossa que vergonha mano. Que vergonha tem. Foi mal Michel. Foi mal mano. Eu me sinto mal por isso também. Sugerar nas duas duas. Caralho mano. Essas piribinhas aí. E essas piribinhas aí. E essas piribinhas aí mano. Será que vai dar merda? E agora mano. Eu quero aproveitar o buff do Hashirama. Tá ligado? Eu queria pegar alguém marcado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá o Minatão. Vai. Não marcou ninguém. Tá ligado? Então a gente vai ter que ir mesmo. Sem marca. Sem nada. Vamos embora. Vamos nesse rolê. O Bogão marca pra nós. Quando o Bogão marca pra nós. A gente pula. Caralho. O Bogão. Respeita a minha história. O Bogão. Respeita o Bogão. Ué. Não tô entendendo. Eu buguei agora mano. Eu não tinha usado o Bogão. O Bogão tava lá. E quem que usou a esotérica agora? Fui eu? Ah não. Tá certo. Nossa. Deu um bug na minha mente agora mano. Não sabia que eu tava clicando. Tá ligado? Caralho. O Bogão. Deixa um pra mim. Caralho. O Bogão. Caralho. Pera aí. Eu tô na conta errada. Tô sim fez. O Bogão não joga mais né. O Bogão dificilmente ele loga. Então tipo eu que jogo na conta dele nesse bagulho mano. Já acabou a luta tá ligado? Não tem nem como mandar o KKK tá ligado? Acabou mano. Cara. Olha esse Mugão molecada. Olha esse Mugão trabalhando. E a compra ficou muito divertida. Ficou muito legal. Porque tem tantos Hokage. Tem tantos Kags né. Porque Hokage. Oh. Quer dizer que é de Konoha. E ele não é só de Konoha. O Gara não é de Konoha. Ficou legal a compra. Ficou legal. Bora mais uma. Bora mais uma. Bora mais uma. Bora. Olha se for rápido a gente vai. Opa. Mais uma luta. O que que é? O Juanito e o Tele mano. Ah não. Ah não Feio. Ah não Feio. Conta errada. Ah não Feio. Ah não Feio. Cara. Será que alguém desses dois malucos Feio. Eles são fortes. Eles são absolutos. Pera aí. Tem alguém que for para para Hashirama. Na verdade tem um outro Hashirama. Tem um Iruka. Um Iruka. Juanito. Tá de Iruka. Sério é o mesmo Juanito. Você quer minhar meu rolê mesmo. Olha ali. Vai dar para Hashirama. Com certeza se liga. Não ele deu para a raposa. Olha o Juanito como vai. Caralho Juanito. Caralho Juanito. Tá bolado hein. Que dano foi esse Juanito. Já era mano. Olha ele dano. Pensa num bugão. Com o Serfino errado. Eu não arrumei o Serfino do bugão mano. Você vê que ele tipo. Ele atacou depois do Juanito mano. Você vê que deu merda. Tá ligado. Nem tá com o Refino errado. Nem tá não. Tá de boaça. Nem tá com o Refino errado não. Tá certinho o bugão. Tá jogando direito. Tá jogando sabe. A gente já marcou o maluco ali. Já temos um alvo marcado. E detalhe. Um alvo marcado. Que talvez não vá se limpar mano. E olha como vai. A gente tem uma personagem bolada ali mano. Lá atrás. Então eu tô de boa. Tô de boa. Vocês estão de boa? Tô de boa. Vai querer levar nosso plano. Mas depois a gente liga nosso Axiraldo. O que que eu posso fazer mano? Como ele não tem interrupção. Na verdade eu acho que ele tem. Se ele vier no Hashirama ele tem. Eu poderia tipo. Usar o Hashirama agora. Tá ligado? Pro no próximo turno. Ele ligar mano. Vamos ver. Vai que dá certo. Podemos arriscar. Eu vou. Nossa. Eu vou de pau duro no Iruquinha ali mano. Eu vou de pau duro naquele Iruquinha mano. Ó. Basta de veneno. O Tsunade vai limpar geral. Boa Tsunade. Ah. Ele usou o Iruquinha mano. Ah. Feio. Eu queria que você gastasse o Chakra mesmo. Tudo planejado. Porque agora você não tem Chakra pra usar o seu primeiro movimento mano. Tá tirando. Rony. Tá tirando mesmo. Tá tirando. Rony. Tá achando que. Tá achando que tá fácil mesmo. Ué. Você tem? Você tem Chakra então. Quer dizer que você tem Chakra então. Pra poder usar todo mundo. Caralho. Rony. Tá puta hein. Eu vou de pau duro em cima daquele Iruquilus. Tá ligado né Feio. Tá ligado né Feio. Tá ligado né Feio. Só vou mano. Só bora. Já não tem combo. Cara. Quanta resistência mano. Ninguém tomou dano. E isso foi do Mugo tá ligado. Que absoluto o bagulho. Olha isso. Agora machucou mano. Agora machuquei. Aí a gente pega Tsunade. Ataca o Hashirama. Pro Hashirama não dá os pezinhos tá ligado. Aquelas. Os tronquinhos. Bastante dano sendo causado pela Raposa. Que já deixa confuso o Hashirama. Hashirama já não vai confundir ninguém. Não vai encher o saco de ninguém. Caralho Mugão. Olha o dano do Mugão. Tá. Olha o dano do Mugão mano. Eu tenho que ter alguma coisa pra poder atacar aqui? Não tem nada. Mas no próximo turno. Eu tenho o que? Meu Hiruzen mano. Meu Hiruzen pra atacar mano. Minha combi tá muito boa. Porque ela tem o fator suicida mano. Se por acaso. Ela morrer. Eu tenho o Hiruzen que leva um dos caras. Então se a gente por acaso. A gente preta alguém forte. Tipo o Juanito assim. Que tem aquele Naruto absoluto. O Juanito com 120k. Porjado na sujeira. A gente vai de pau duro nele. E leva ele pro limbo mano. Com o nosso Hiruzen. Bora lá. Usar o meu maluquinho aqui. Olha lá o Juanito. O T ele vai quebrar o plano né mano. Ele roubou o plano e vai quebrar o plano. Tá de boaça. Tamo bem. Tamo vivo. Isso que importa. Agora a gente já dá dois movimentos aqui pro time de cima. E olha como vai. Caralho mano. Tô puta hein. Já para aquele maluco. Já deixa ele todo cagado. Não matou. Mentira. Mentira. É roleplay. Não. Não mata minha personagem não. Não. Juanito. Será que matou? Acho que não matou não. Matou nada. Nossa. Mas ela tá cega mano. Ela não vai curar feio. Eu preciso de chakra. Cara. Eu precisava muito de chakra mano. Ela não vai curar. Não. Tsunade não morra. Cara. Tsunade não vai curar mano. Ó. Hiruzen morreu. Ih. Vai dar merda hein. Vai dar merda hein. Juanito. Vai dar merda hein. Juanito. Aquela raposa. É o alvo. Já leva aquela raposa do Juanito. Acaba com o rolê dela. Pior que eu não tô em vida. Eu não tô na fileira de vida. Eu dou menos dano. Se não mata. Nossa. Eu dei 11k. Eu não dá dano. Porque eu não tô na fileira de vida mano. Que merda. Mas na próxima turno eu não levo tudo com o bugão. É. O Hiruzen. Ele depende da vida máxima. Do HP máxima. Pra poder dar dano. Então como o Juanito tem mais vida que eu ali naquele caso. O Juanito tá de boa. Sentiu um escudo absoluto também. Tava com um bilhão de escudo. Então não é dar certo mano. Olha o Hashirama batendo molecada. Caralho. Olha o Hashirama batendo senhor. Ah Hashirama vai morrer mano. Você tá pudre feio. Cara. Olha o Hashirama batendo. Hashirama tá pudre. Tá pudre de vida. Vamos lá mugão. Joga o que você sabe o mugão. Pior que eu fui errado né. O punho não tava marcado. Que merda. O punho não tava marcado mano. Agora vai vender pau duro. Caralho. Já era o mugão mano. Ih mugão. Eu acho que deu ruim isso aí. A sorte que o mugão tá lá em cima. O problema é que ele tá tomando porrada. Eu vou dar o pezinho lá pro mugão. Será que vai dar tempo? Será que dá tempo? Ou será que dá tempo mano? Será que dá tempo? Ou que combate épico é esse? Combate histórico. Vai lá mugão. O mugão que você fez errado né. Ah esqueci que tá com o refino errado. Nossa o mugão tá com o refino errado mano. Esqueci. Ele tá batendo depois do Vanito. Não o mugão não perdeu meu bagulho mano. Ô louco mugão. Jogou que sabe mesmo hein. Vou que o mugão tem dois movimentos ali logo pra mim. Então. Foi que o meu Minato tá tankando. Pera aí. Eu vou tacar o dois pezinho aqui no mugão. Vamos tacar o Gaara no Naruto. Porque se levar o Naruto já era mano. Olha isso. Vamos tacar tudo no Naruto. Porque quem sabe eu mato ele. Ó o outro deitou feio. O ruim que o punho dá. Dá muita resistência. Pra raposa né. Porque. Enquanto a raposa estiver em campo. É muita resistência nela feio. Vai dar o cutuco nela. Agora já era. Abraço aí. Abraço. Caralho que luta épica com a galera da UC mano. Que luta épica. Que luta histórica. Meus Hokage aqui. Meus Hokage quase perderam. Minha culpa de Kage. Mas deu bom mano. Minha culpa de Kage. Valeu Ronito. Valeu Tele. Pela luta mano. Vocês jogaram. Jogaram absolutamente bem mano. Obrigado mesmo pela luta. Vocês são foda. E vamos embora. Dá pra fazer mais uma ainda eu acho. É a gente tem mais um baú pra catar. Vou fazer mais uma. Eu só vou arrumar o servinho do Mugão. Vou arrumar o servinho do Mugão. Porque por isso que aquele Minato dele não bate nada. Pera aí. Cara. Olha o porquê. Que o. O Hashirama batia tanto mano. Olha isso aqui. Olha o Minato. Com o refino secundário mano. E o Hashiragode. Com tudo pegando fogo. Pera aí. Deixa eu arrumar esse bagulho. Agora. Vai rapaziada. Bora lá. Quem que é mano. Nossa é a Rustrix e o menino Nogueira Zika. Vai lá rapaziada. Nogueira Zika que se não me engano é o líder de uma das guilds mais forte aí do BR mano. Acho que é ele mesmo. Safado essa vergonha. Olha a competência galera. Será que eles dão com o selamento? Vamos testar. Vamos fazer um teste. Teste o drive. Já ligar aquele Hashirama. Pra ver se vai ter selamento na testa dele mano. Salve Feio. Salve Nogueira. Salve Feio. Salve rapaziada. Vamos ver se ele tem selamento naquele. Eu acho que tem sim mano. Eu acho que tem sim. Geralmente é nessa combi que tem. É que na verdade eu acho que ele não tem não. O Nogueira não tem não. Porque senão ele vai ficar sem esotérica. Tá ligado? Senão ele vai ficar sem uma esotérica. Ela vai ficar tipo 3 turnos chupando. Então acho que nenhum dos dois tem. Se ele tivesse uma segunda esotérica de combar. Talvez. Eu até arriscava que teria sim. Mas ele não tem não mano. Então o que a gente vai fazer mano? O refiro do lugar agora tá afiado molecada. Agora aquele Minato vai bater um bilhão. Vai bater um bilhão de danos. Então o que a gente vai? Como ninguém deles vai marcar tão cedo? Eu não sei. Eu não sei mano. Eu não sei o que a gente pode fazer. Porque o interessante do Minato. O Kage. É você bater em nego marcado mano. Se o maluco não ficar marcado. Aí não vira né mano. Sei lá. Eita deu uns slides ali agora. Olha o maluquinho full veneno. Então o papo de full veneno. Pô se você não tirar esse veneno aí. Isso nada. Vai dar merda hein. Já avisei. Já dei a calma. Tirou mano. Pelo menos o veneno ela tirou. Deixa eu pegando fogo. Olha como vai. Olha o que que eu vou mano. Mano eu tô perdidaço. Porque eu queria usar o Minato. Pra poder. Talvez eu use o meu Minato. Sei lá mano. E não use o do Mugo. Outro do Mugo não use o meu. Porque o Mugo não tem duas esotéricas. Eu tenho né mano. Mas na verdade ele tem um pezinho da Kageonage. Caralho Nogueira. Vai quebrar mesmo bagulho. Vai quebrar mesmo bagulho. Vai quebrar no seu rolê mesmo Nogueira. Vou deixar bater mano. Vou deixar bater. Deixa bater. Deixa bater. É melhor não reagir. Não fica pior mano. Senão fica pior rapaziada. Não vão reagir não. Não reage não. Eu vou usar meu Hiruzen. Não tem ninguém marcado. Tá ligado? É bobeira. Os Aminato mano. Ainda mais em batalha assim. Com bastante gente. Se os Aminato tem um só. Tipo. Não é legal mano. Não é legal. Então eu vou deixar acontecer mano. Eu vou tancar uns ataques aqui. Dar uns. Dar uns. Uma esotérica cagada. Aminato trabalhando. Meu maior medo mesmo. É o Hidan tipo levar a Tsunade. O Hidan pode levar a Tsunade mano. Pode. Pode. E vai levar eu acho. Será? 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 Ah ele leva. Já levou a Tsunade. Caralho mano. Acabou com a Tsunade. Acabou com a Tsunade feio. Foi deixar os caras bater né mano. Vai valer a Tsunade. Vai valer a pena. Vai valer a pena gente. Vai valer a pena. Porque aí. Eles vão ter a esotérica dos mains. Mas aí o que acontece. Eu vou usar meu Minato. Olha lá ó. Eu tenho uma Minato ainda. Eu vou usar meu Minato no lâmina do Nogueira. E vou botar o... Ah mas a Tsunade não morreu. Caralho. A Tsunade é bruta hein. Eu vou usar meu Minato no Nogueira. Porque o Nogueira tem a esotérica naquele main dele. Aquela praga ali. Se liga. Porque paciência gente. Paciência é tudo. É a chave do sucesso. Então eu vou usar... Ah esse aqui é o Minato do Mugo. Não Mugo. Não Mugo. Eu usei errado Mugão. Perdão. Já joguei errado. Ai que merda. Ah mas ele foi confuso. Eu uso meu Minato no do Hustris. Cara era pro... Eu esqueci que eu tava falando a conta do Mugo mano. Ou era pro Mugo fazer isso aqui ó. O Mugo é dar muito mais dano. E vou dar pezinho lá em cima. Vou dar pezinho pro Mugo. Porque o Mugo vai se apecar. Eu tenho o pezinho da Tsunade aqui. O Hustrix tá... Tá controlado. Mas o Hanzo pode limpar ele. Então eu vou meter uma pesada naquele Hanzo. Se liga. Olha como vai. Vai lá. Vai Tsunade. E o Leg fazendo um ótimo trabalho. Que é ficar denunciando o Esotérica. Caralho. 7,5 mano. Tô pesada. Na... Na... Na tá mancada. Tem alguma Esotérica que eu vou atacar? Eu vou ter o Gara pra atacar. Só o Gara. Enquanto ele não... Nossa, o Tsunade curando duas vezes é tipo absoluto né mano. Não é a toa que o maninho lá falou pra eu me botar Killer B. Mas aí é muito try hard o que aí. Muito try hard. E a ideia é roleplay. Eita. Vai vir uma putaça mano. Vai vir uma putaça hein. Tô com medo daquele Hid agora. Olha como vai. Caralho mano. Olha o Gara trabalhando. Eu tenho o pezinho só aqui. Pra poder atacar. Eu vou usar o pezinho lá em cima no bugão. Porque aí a Tsunade cura duas vezes. O Minato dele como dá mais dano. Olha isso. Dá mais dano. Tipo. Olha esse Minato batendo mano. Então o Minato vai trabalhar muito mais. Do que o meu Minato cagado aí. Que nem que cura os malucos mano. Olha o Minato batendo. Que triste mano. Esses Minatos que não dorme mano. Esses Minatos que não dormiu ainda. Não tem nem. Olha esse Minato mano. Cara. Agora pareceu eu batendo. Vai dar um rush. Já taca pro alto. Periquito. E o Arida. Olha como vai. Caralho mano. Compia absoluta hein. Compia dos Cagis. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo incrível. E a gente se vê gente. É claro. No próximo vídeo mano. É nóis.